No peito de alguém, uma dor se agiganta. É o coração partido, dor que dilacera e encanta. Um amor que se foi, deixando marcas profundas. Coração partido, em meio a lágrimas mansas. A dor dilacera, como lâmina afiada. O peito apertado, a alma despedaçada. Em cada suspiro a angústia se manifesta. Coração partido, saudade que não presta. As lembranças se avolumam em um turbilhão. O que era amor, virou dor, desilusão. Sentimentos rasgados, como folhas ao vento. Coração partido, em busca de alento. Mas no peito ferido ainda pulsa a esperança. Que o tempo que ura as feridas em dança. Que o amor renasça renovado e pleno. Coração partido, transformado em sereno. Que a dor dilacerante seja superada. Que o coração partido encontre a cura desejada. Que o amor verdadeiro encontre seu caminho. Coração partido, em busca de um novo destino. Assim o coração partido segue sua trajetória. Com força e coragem busca a própria glória. Que a dor se transforme em aprendizado. Coração partido, renascido e renovado. Não. 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 E aí